Fala pessoal, meu nome é Smiley e eu tô aqui pra ajudar vocês a fazerem lives na Twitch TV desde o início. Então se vocês não fizeram nenhuma live ainda, quer começar a fazer live hoje, esse vídeo é o suficiente pra vocês aprenderem a configurar o OBS pra fazer live e uma cena simples pra você transmitir o seu jogo favorito na Twitch. Então a gente vai pro vídeo sem enrolação agora, vai! Fala pessoal, vamos lá. Vamos começar por partes, né? Primeiro a gente precisa fazer com que a transmissão esteja bem configurada pra vocês conseguirem se conectar à Twitch. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar nas configurações. Tem dois jeitos de entrar em configurações. Vocês veem aqui em arquivo, configurações, ele vai abrir. Ou vocês podem clicar no OBS Studio no botão de configurações. Entrando aqui no botão de configurações, temos a transmissão. Eu poderia repassar essas configurações antes, mas a princípio a gente vai primeiro fazer essa configuração que é muito importante. A primeira coisa que vocês vão decidir é o serviço que vocês vão configurar, no caso a Twitch, mas cada serviço tem um jeito diferente. Alguns usam chave de transmissão, a Twitch usa chave de transmissão, o YouTube também, mas o YouTube usa a chave de transmissão como principal método. Tem o ReStream, que muita gente usa, e tem o Periscope, e tem, até pra mostrar todos, tem vários outros serviços pelo mundo inteiro que vocês podem configurar, tá? Mas a princípio a gente vai usar a Twitch. E aí eu vou ter que achar a Twitch aqui no meio, porque eu expandi, e aí eu tenho que ir inteiro. Twitch, tá? Existem duas formas de fazer pela Twitch. Uma logando diretamente, conectando pela conta, que é o recomendado, porque tu não precisa estar usando chave de transmissão, ele vai logar automaticamente no teu OBS inteiro, e se vocês usarem alguns plugins de chat, ele vai poder mostrar diretamente e ele já vai estar conectado à tua conta. No caso, o mais simples, que é o mais tranquilo de fazer, é usar a chave de transmissão. Quando tu clicar pra usar a chave de transmissão, ele já vai abrir novas opções. Nessas opções tu tem o servidor, isso é importante vocês darem uma olhada nisso, porque depende da localização geográfica de vocês, vocês vão querer usar um servidor que esteja mais próximo. Em teoria, isso é melhor, porque um servidor mais próximo tu tem menos ping. Mas nem sempre é assim que funciona. Eu moro no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu normalmente uso o Rio de Janeiro ou São Paulo. Normalmente eu tô São Paulo, tá? Mas quando o São Paulo não tá bom, eu sinto que tem algum problema que não é a minha internet, o problema é que eu venho aqui e troco pro Rio de Janeiro e vejo se melhora. Mas vocês escolhem o servidor melhor pra vocês. Ou vocês podem deixar automático. Vou dizer que não é o ideal, porque tira um pouco de controle. Se vocês colocarem automático, sempre há uma chance, um risco, que eu sinceramente não sei se isso acontece ou não, de eu parar num servidor muito longe e eu estar à mercê de um algoritmo que o próprio OBS vai tentar fazer. Então, de repente, quando cair os servidores brasileiros, por algum motivo, ele vai trocar automaticamente por um servidor de Portugal, um servidor dos Estados Unidos, enfim. Mas vai, na cabeça de vocês, isso aqui só vai interferir se vocês colocarem um servidor muito longe e que dê um ping muito baixo. Recomendo, se vocês moram no Brasil, usarem os servidores brasileiros. Escolhendo o servidor brasileiro, a gente tem a chave. O que acontece? Eu ainda tenho um botão aqui de conectar minha conta, caso eu não encontre a chave. Eu vou ensinar vocês a encontrarem a chave. Eu vou abrir o navegador aqui. O navegador já está logado numa conta. Importante vocês já estarem logados nessa conta. Vocês vão clicar na fotinho, lá em cima, aqui em cima, na fotinho, e vai ter o painel de controle do criador. O painel de controle do criador é onde tudo está. Futuramente, eu faço mais vídeos falando nisso, se vocês quiserem. Se vocês quiserem mais vídeos, deixem nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Mas a gente vai direto para preferências canal. Dentro da tela de preferências canal, a primeira opção é a chave de transmissão primária. Eu não vou mostrar. Eu poderia clicar em mostrar. É um monte de números e letras. Eu poderia mostrar, mas não precisa. Então eu vou clicar só em copiar. Ele vai passar para a minha área de transferência. Eu vou ir para o OBS e eu vou dar um copiar, um paste, né? E aí ele já vem para cá. Se eu der um aplicar, está pronto. Eu vou transmitir para a Twitch uma tela preta, porque não tem nada pronto nas configurações padrão do OBS. Com isso, eu já poderia streamar alguma coisa. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Segura a onda aí. Então aqui, eu já estaria feito, já poderia transmitir a parte de comunicação com a Twitch. Está pronta para comunicar com a Twitch. Agora a gente tem que ver a parte de qualidade. E aqui a gente chega no saída. O saída é exatamente isso. Como a informação vai sair do teu computador para chegar na Twitch? Qual a qualidade do vídeo? Qual é a taxa de bits de frame rate ela vai ir? Qual é a taxa de áudio que ela vai chegar? Se o frame rate vai ser constante? E como isso vai se trabalhar dentro do computador de vocês? Se vamos usar a placa de vídeo, se não vamos usar a placa de vídeo? Então tem vários pontos disso que eu preciso conversar com vocês para quem não sabe nada ter um pouco de entendimento sobre o assunto. A primeira coisa é que ele já vem no modo simples. Esse que está aparecendo na tela agora. O modo simples ele tem o nome que ele tem e não é à toa. Ele é bem simples. Vocês botam uma taxa de bits, vocês escolhem o tipo de encoder, a taxa e está pronto. Só que dá para ficar melhor? Então eu vou explicar um por um o que faz? Só que eu vou explicar um por um pelo modo avançado. O modo avançado a gente vai tentar entender exatamente o que cada coisa é. e como o teu hardware também influencia em como tu vai configurar esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é a taxa de bits. Eu vou fazer um teste aqui no meu computador em breve, o teste de conexão de internet. Por quê? Ele tem tudo a ver com a taxa de bits. Porque a taxa de bits é quantos kbytes por segundo eu estou enviando pela internet para chegar na Twitch. Então ele depende muito do upload de vocês. Qual é o upload e quanto tu pode enviar para a internet. Então eu recomendo vocês chegarem em qualquer teste de internet. Eu posso ir no Google aqui botar teste de velocidade e eu vou fazer um teste de velocidade. Eu tenho uma internet de cento e poucos mega por segundo de download como vocês estão vendo e o meu upload é baixo ainda. Eu gostaria de ter mais upload para fazer uma stream com uma qualidade melhor. Nesse instante eu estou recebendo quase 10 mega por segundo de upload. Então se eu vou converter isso eu tenho mais ou menos é meio complicado essa conversão 10 mil kbps kbytes por segundo. Eu consigo enviar mais ou menos 10 mil com a internet do jeito que está. O que vocês precisam entender é que nem sempre a internet brasileira ela tem uma qualidade boa o suficiente para que eu envie totalmente esse valor. Então eu sempre recomendo quando vai se colocar a taxa de bits você vai colocar sempre metade do que você costuma ter de upload nos testes de internet porque a gente entende que a internet vai oscilar e ela vai oscilar sempre por uma metade. Se estiverem tendo problemas com a taxa de bits durante as transmissões vocês sempre observem se o upload de vocês está falhando e se vocês não precisam diminuir essa taxa de bits. lembrando que essa opção de taxa de bits ela pode ser configurada durante a stream então vocês não precisam terminar a stream para baixar a taxa de bits e melhorar a qualidade para evitar travamentos durante a live de vocês. Se eu tenho 10 mega o que eu vou botar aqui? Eu colocaria por total segurança 4.500 4.500 é mais ou menos a metade do que eu já estou recebendo vou ter uma taxa confortável para não ter falhas. aí vocês perguntam tá, mas por que configurar isso primeiro? Porque isso vai definir qual é a resolução do vídeo que vocês vão poder usar dependendo da taxa de bits. Vou dar um exemplo. Se vocês tiverem 2 mega de upload e vocês tiverem que usar metade aqui 1000 kbps vocês não vão poder nunca transmitir em 720p 60 fps. Acho que não dá nem para transmitir em 720p a 30 fps. Vocês vão ter que transmitir em resoluções bem menores. Então saber a capacidade do teu upload é muito importante para te saber qual a resolução que tu pode alcançar. E se esse vídeo já está ajudando vocês a matar várias dúvidas já dropa aquele like no vídeo se inscreve no canal compartilha com aquele amigo que quer ser streamer e também avisa para ele que eu faço lives na Twitch toda semana. Então o link está na descrição da Twitch também está aqui embaixo eu vejo vocês na Twitch já deixa o follow lá. Continua o tutorial agora. Temos algo que é muito importante isso depende muito da máquina que vocês têm por quê? Existe o encoder normalmente vem x264 x264 ele vai usar o processador para fazer todo o trabalho de encoding de todo o vídeo enviado para Twitch isso é importante dizer para vocês que algumas pessoas podem sim ter processadores bons o suficiente para fazerem todo o trabalho outra coisa que as pessoas podem fazer é terem computadores que não tem placas NVIDIA e que não podem usar o outro que eu vou explicar o que é que é o NVENC e que tem um computador de streaming que pode ser usado exclusivamente só para usar o OBS nesses casos pode ser melhor usar o x264 lembrando x264 vai usar o processador mas foi criado há pouco tempo atrás o NVENC temos dois tipos de NVENC o NVENC antigo e o NVENC novo vamos falar sobre esse NVENC novo o que que é que algumas placas da NVIDIA tem um chip exclusivo para uso para streaming o OBS usar para o XSplit usar e para outros softwares de streaming utilizarem ele vai fazer o trabalho para aliviar a carga do processador e normalmente o NVENC costuma ter um desempenho muito maior em relação ao uso de processador então se vocês tem uma placa NVIDIA que tem suporte a NVENC quando vocês forem para o OBS ele automaticamente vai mostrar a opção se o OBS de vocês não mostrar a opção é porque a placa de vídeo de vocês não tem suporte ao NVENC o NVENC é muito bom para quem tem computadores com processador mais fracos e precisa daquela ajuda para fazer a configuração ele costuma ser bem mais rápido do que normal e aí a gente vem para o OBS de novo e a gente bota o NVIDIA NVENC H.264 CBR e aí a gente coloca lá eu vou botar de novo aqui os 4.500 eu quero que vocês entendam uma coisa sobre a qualidade e tudo que a gente vai falar sobre qualidade quanto maior a qualidade que vocês colocarem em várias opções no OBS maior a carga do hardware então se a gente está no NVENC quanto maior a qualidade a gente botar aqui no preset maior é a carga em cima do NVENC e da placa de vídeo então usem com sabedoria façam testes o que ficar melhor para o hardware de vocês eu normalmente boto qualidade não qualidade máxima boto qualidade eu não tenho ainda upload para qualidade sei lá botar 1080p 60fps ter uma qualidade limpa de vídeo então eu não vou usar o máximo de tudo precisa de muito hardware muito upload para fazer isso funcionar então a gente não precisa colocar tudo no máximo assim de primeiro outra coisa é o olhar quadros futuros que basicamente é um algoritmo que tenta entender aonde estão os frames mais importantes do que está acontecendo na tela e ele vai armazenando isso no buffer isso é melhor para quem tem placas de vídeo bem poderosas e que elas podem aguentar o tranco se usar essa opção fica mais pesado para a placa de vídeo outra coisa é o ajuste psicovisual ele melhora a qualidade do vídeo quando existem movimentos muito rápidos rolando na tela se vocês usam jogam FPS jogam jogos com muito movimento na tela é melhor usar isso lembrando que ele usa mais GPU mais placas de vídeo e aí a gente tem opções de GPU eu nunca precisei usar essa opção porque eu sempre tive uma placa de vídeo só mas eu acredito que ele esteja para várias placas de vídeo se tu tem várias placas de vídeo no computador vocês podem usar uma dessas GPUs para fazer esse processo do OBS enquanto usa outra GPU para jogar por exemplo não sei nunca utilizei nunca tive o prazer de ter duas placas de vídeo de saída é isso vão poder ter a melhor qualidade lembrando vocês tem uma a taxa de bits que depende do upload de vocês e tem também a qualidade que depende do hardware de vocês e se vocês vão ou não usar o NVENC também depende do hardware de vocês próximo item áudio aqui é bem simples normalmente uma pessoa tem uma entrada de áudio e uma saída de áudio vocês vão começar tem onde está entrando o microfone e onde vocês estão ouvindo pelo fone de ouvido no computador então vocês vão colocar a áudio da área de trabalho vocês vão colocar qual é a entrada de áudio para o ouvido de vocês que é a que ele vai receber também então vocês escolham o áudio que vocês vão receber nos ouvidos aqui nesse caso vocês podem usar padrão porque nem não importa ele pega o padrão que está no windows e ele vai jogar para cá ou vocês podem especificar se vocês tiverem duas entradas de áudio para vocês dividirem e aí vai da preferência de vocês também e aí tem o microfone auxiliar aí vocês podem usar o microfone que vocês utilizam eu tenho várias entradas de microfone então por exemplo eu tenho o microfone da frente do pc que na minha placa de som é separado do microfone de trás e eu tenho a entrada que é onde eu uso esse microfone aqui que é a entrada eu plugo numa mesa de som enfim mas se vocês tiverem mais áudios entrando e saindo caso vocês forem gravar um podcast e vocês tem interfaces de áudio no computador de vocês vocês podem usar quatro entradas auxiliares além da principal e isso é bom né vocês podem usar quatro microfones se vocês não tem uma mesa de som vocês podem usar ele para isso mas para quem está começando não é grandes descobertas isso normalmente a gente tem um fone de ouvido com microfone e a gente começa assim e depois melhora aí vamos para o vídeo o vídeo é o seguinte vocês tem que entender que o computador de vocês tem uma resolução e aí vocês vão ter que escolher a tela de jogo base no caso tem pessoas com mais de um monitor eu por exemplo o monitor principal esse que vocês estão vendo aqui ele é um monitor de 1080 então ele tem 1920 por 1080 essa resolução dele mas eu quero transmitir não a 1080 porque eu não tenho necessidade de transmitir a 1080 e eu começo a transmitir a 720p então eu venho na resolução de escala e escalou eu posso deixar 1080p aqui mas se eu não for transmitir não tem porque o OBS estar processando esse 1080 então coloca 720p que é 1280 por 720 e aí ele reduz e aí eu quero falar para vocês sobre o filtro de redução o filtro de redução meus amigos esse aqui é uma coisa de louco que pouca gente sabe o que que ele faz eu vou mostrar para vocês que tem 4 itens na lista aqui e eu quero mostrar uma foto para vocês olhem aqui tem bilinear que é rápido mas embaçado se redimensionando área soma ponderada bicúbico e lansgo não é lasguizos é difícil de falar mesmo é isso aí que escalamento nítido ele tem 36 amostras aí fala qual é a diferença eu vou mostrar uma foto que explica bem o que é isso vocês viram que tem o bilinear aí vocês tem uma tu vê que os pixels eles tentam se criar um degradê de um para o outro e esse filtro já existe em games há muitos anos e a gente usa aqui também para nossa qualidade ficar um pouco mais suave aí tem o bicúbico que os pixels eles tem uma transição muito suave de um para o outro e tem o lansgo 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 eu vou falar certo o lansgo que tem um jeito de fazer esses pixels ele faz de um jeito que o pixel ele ainda fica definido mas com um degradê o que eu recomendo para vocês é o seguinte quero que vocês entendam qualquer melhoria gráfica de novo feita no OBS tem uso no teu hardware então se vocês melhorarem quanto mais amostras vocês tiverem pior vai ser para o hardware vocês tem que ter um computador que aguente o tranco de usar mais amostras eu usaria o lanxus se vocês querem qualidade mas se vocês tem muito movimento na tela um bilinear ou bicúbico já é o suficiente até para vocês não terem tanto uso de hardware e não atrapalhar no fps de vocês fps agora tem o valor de fps comum deixa o comum mesmo e aí vocês decidem se vocês querem 30 fps 29,97 e aí sim vai até 60 lembrando usar 60 fps não necessariamente vai trazer qualidade para a live de vocês se vocês não tiverem upload para aguentar os 60 fps vocês provavelmente vão ter problemas de travamento então se vocês não tem certeza comecem por 30 vão fazendo testes no computador de vocês e na live de vocês até chegar a um ponto que vocês se sintam confortáveis configurar a live de vocês para ter qualidade na melhor qualidade que vocês podem trazer é uma sucessão de testes vocês precisam fazer testes e testes e testes até vocês chegarem em uma área confortável se vocês tiverem um upgrade do upload um upgrade na máquina vocês vão aumentando até chegar na qualidade que vocês querem eu estou tentando explicar um por um para que vocês sejam autosuficientes depois e façam as próprias experiências beleza vamos configurar uma cena simples agora só para encerrar porque daí a gente configura e vocês pronto tá feito vocês fazerem a primeira live de vocês o que vocês precisam fazer cenas eu vou fazer um vídeo só sobre cenas avançadas fazer uma cena bonita no futuro tá agora a gente vai ensinar a fazer uma cena simples cena jogo é isso primeira coisa que vocês tem que fazer vocês tem a cena vocês tem as fontes as fontes são as coisas que estão na cena cada cena tem um conjunto de fontes que vocês podem utilizar primeira fonte que vocês tem que utilizar a câmera a webcam eu tenho uma outra webcam aqui e vocês botam dispositivo de captura de vídeo aí bota sempre renomei para ficar direitinho webcam sei lá e aí como vocês querem o webcam ele vai abrir um pronto e vocês vão selecionar a webcam que vocês queiram que mostre tchanan vocês tem a webcam para mostrar na tela beleza vocês vão dimensionar eu vou ensinar um truquezinho para vocês se vocês quiserem cortar digamos eu quero deixá-la mais reta pressione em alt cliquem aqui e vocês podem recortar à vontade e aí vocês podem redimensionar não precisa apertar nada agora para o cantinho que vocês querem às vezes a pessoa joga league bota aqui e tal aí vocês precisam colocar o jogo eu vou tentar abrir um jogo aqui tá aqui Among Us aberto eu vou minimizar o Among Us eu vou voltar para o OBS o Among Us está lá e aí eu vou clicar nas cenas maisinho na cena aqui dispositivo de captura de jogo aí eu vou botar qualquer nome e aí eu vou uma janela janela em específica ou qualquer janela em tela inteira vou lembrar para vocês que nem sempre isso aqui funciona tá uma janela em específica e a gente define a janela Among Us e dá-lhe ok ó o Among Us já veio aí eu coloco aqui o Among Us para baixo e aí eu posso colocar o Among Us na tela eu posso colocar a minha webcam aqui no meio e eu estou pronto para streamar eu só dou iniciar a transmissão e a minha live estará no ar eu posso até como a gente viu isso eu posso até transmitir ó vou tentar eu tenho esse canal secreto que eu tenho eu tenho um seguidor eu vou transmitir aqui e eu quero que vocês observem uma coisa como eu coloquei 30 fps aqui embaixo aqui ó aqui onde está minha câmera tá vou até mudar onde é que está minha câmera aqui ó botei ela mais para cima bem embaixo da minha câmera vocês vão ver tem vários status quadros perdidos quanto tempo a live está se ela está gravando o quanto de CPU ela está usando tá e quantos fps ela está e como é que está minha taxa de bits notem que a minha taxa de bits não está legal eu estou tendo perda esse alerta visual aqui ele me informa uma perda tá então é importante que eu veja porque eu vou nas configurações de novo vejo como é que está minha transmissão está 4.500 eu não estou conseguindo levantar 4.500 eu vou botar 3.500 aqui durante a live eu posso fazer isso não tem problema nenhum nota que vai ficar verde está verde está legal você não vai ter queda está vendo aqui os quadros perdidos agora esses quadros perdidos vão diminuir então vocês vão poder fazer live beleza gente e é isso gente espero que esse vídeo tenha ajudado vocês se ajudou compartilhem com os amigos se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau